Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? O verso de hoje está em Gênesis capítulo 9, verso 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Esse relato acontece logo após o dilúvio, quando Noé, ao sair da arca, levantou um altar ao Senhor e ofereceu sacrifício. Diante da terra toda arruinada e toda a vida destruída, a bênção que Deus prometera a Noé e seus filhos estava para começar. Eles recomeçariam a raça humana. É certo que eles tinham temores enquanto esperavam que isso acontecesse, mas eles precisavam colocar em prática o exercício da fé e da confiança em Deus. Viver somente pela fé é uma forma difícil de vida. Porém, Noé e sua família viviam assim, com seus olhos fixos no céu. O mundo estava coberto por água, não havia solo seco sobre o qual podiam andar. As palavras de Deus eram seu único suporte ao flutuarem sobre as águas. Deixe-me abrir um parênteses. Quando as pessoas não estão em situações de perigo físico, eles muitas vezes consideram a fé insignificante. Porém, olhem para Noé, cercado por água, quase engolido pela enchente. Porém, ele foi salvo, não por seus próprios esforços, mas por confiar na misericórdia de Deus. Ele tinha fé porque acreditou no que Deus dissera. Se voltarmos um pouquinho atrás, Gênesis capítulo 8, verso 1, as palavras de Deus, lembrou-se Deus de Noé, indicam quão difícil era a situação. Ao escrever o livro de Gênesis, Moisés destaca que Noé flutuava sem rumo sobre a água por tanto tempo, que sentia como se Deus o tivesse esquecido. Muitos de nós lutamos com pensamentos semelhantes, sentindo que estamos vivendo em trevas, sem o favor de Deus. Quem sente que Deus o esqueceu, logo descobre que viver somente pela sua palavra, viver pela fé, é mais difícil do que praticar um estilo de vida de disciplina espiritual rigorosa. Viver pela fé é flutuar na promessa de Deus, aguardando o momento do livramento e da bênção. Isso sem duvidar, sem esmorecer e sem murmurar contra Deus. Pode ser que você hoje esteja passando por um dilúvio em sua vida. Pode ser que a tempestade seja forte demais e que o barco da sua vida parece estar à deriva, sem insegurança nenhuma. Porém, não se esqueça da promessa de Deus e não duvide de que, por maior que seja a tempestade, o Senhor nunca perde o controle. Acredite nisso. Vamos orar? Querido Deus e Pai, mais uma vez estamos diante da Tua presença. Estamos aqui, Pai, para mais uma vez entregar o controle da nossa vida nas Tuas mãos. Talvez estejamos passando por tempestades terríveis, difíceis e cruéis em nossa vida. E às vezes o sentimento que temos é de que o nosso barco está à deriva. Mas, Senhor, obrigado porque a Tua Palavra nos mostra hoje que o Senhor tem o controle e de que, por maior que sejam as tempestades, o Senhor controla a nossa embarcação. Por isso, Pai, tome o leme da nossa vida nas Tuas mãos e nos abençoe. Mais uma vez te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por compartilhar conosco esses momentos. Se você, mais uma vez, se sentiu abençoado e fortalecido com essa mensagem, então compartilhe com seus amigos, nas suas redes sociais, nos seus grupos, nos WhatsApps, enfim, compartilhe a esperança, leve também esse amor de Jesus ao coração de muitas pessoas. E não esqueça de deixar abaixo aí os seus pedidos e necessidades e nós teremos o maior prazer de orar e interceder com você. Se você ainda não é inscrito em nosso canal Igreja Unas PC, inscreva-se, ative as notificações e receba todos os nossos vídeos e assim você pode compartilhar com seus amigos também. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Deus te abençoe,